Jesus de Nazaré 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 Maria, Maria Maria, Maria Maria, Maria Jesus de Nazaré 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 Maria, Maria Jesus de Nazaré 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 até Augusto Jesus de Nazaré 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 E um homem Ele disse Ele disse Ele dizia Jesus de Nazaré 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 Amém Jesus de Nazaré Deus de Nazaré Jesus 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 de Nazaré Amém Jesus de Nazaré 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 Em suas mãos, coloco meu espírito. Na minha aflição, eu clamei por Deus e Ele me respondeu. Eu gritei e Ele ouviu minha voz. Eu fui para as cidades embaixo da terra, para as pessoas do passado. Mas Ele me tirou com vida do túmulo. Ouça, Israel. O Senhor é Deus. O Senhor é único. Ouça, Israel. O Senhor é Deus. O Senhor é único. Você nascerá para uma nova vida. Você nascerá para uma nova vida, através do arrependimento. E o Senhor o abençoará por isso. O Senhor se alegrará. Vá em paz. Vá em paz. Ele lhe perdoará. Abra seu coração. Se prepare para a vinda do rei. Purifique agora seu coração. Me perdoe, porque eu pequei. Me ajude a ser forte. Seja forte. Sou eu que preciso do seu batismo. E você vem até mim. Que assim seja. Devemos cumprir nossa missão. Senhor, Pai eterno, ouça sua voz dizendo. Este é o meu Filho adorado. Aquele que eu enviei. Você nascerá para uma nova vida, através do arrependimento. E o Senhor o abençoará por isso. O Senhor se alegra com corações arrependidos. Esta água o purifica. André, Filipe. Eis o Cordeiro de Deus. Aquele que vai tirar os pecados do mundo. É a Ele que devem seguir agora, não a mim. Ele deve crescer. E eu vou crescer. E eu vou crescer. E eu vou crescer. Por favor, diga por que está correndo. Ele voltou. Eu vou dizer a Maria que Ele voltou. Depressa. Depressa. Ele voltou. Maria. Maria. Maria, seu Filho voltou. Ele está na sinagoga. Ele foi direto à sinagoga. Eu o vi. E agora, nossa leitura dos profetas. O profeta Isaías. Quem vai ler para nós? Ah, você pode ver. Não é o filho de José? Sim, José é o carpinteiro. O carpinteiro que Deus o tenha. O Espírito do Senhor está sobre mim. Porque Ele me enviou para dar as ruas novas aos pobres. Ele me enviou para curar os corações magoados. Para pregar a libertação aos prisioneiros. Para dar visão ao cego. Para acalmar os humilhados. Para proclamar o ano bem-vindo do Senhor. Amém. A partir... Do dia de hoje. As escrituras... Estão cumpridas. As escrituras estão cumpridas. Ele disse cumpridas. Mas... Como Ele usa dizer uma coisa dessas? O que quer dizer? A profecia diz que só estarão cumpridas com a chegada do Messias. Com a chegada do Messias. O reino dos céus não virá da maneira que os homens veem. Arrependam-se. E acreditem nas ruas novas. O reino dos céus. Vejam. Já está sobre vocês. Ele não pode dizer isso. Este homem é louco. Rabino, tire as escrituras dele. Isso é blasfêmia. Ele irá violá-las se as tocar. Ele não pode tocá-las com suas mãos impuras. O Messias ainda não veio. E a partir de hoje... A partir... de hoje... as escrituras... estão acreditadas. O que está acontecendo na sinagoga? Vamos ver, vamos ver. Vem, vamos. Vem, irmão. Rabino, o senhor tem que detê-los. Não deixe que façam isso. Rabino, eles não compreenderam quem é este homem. André. Mestre! 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 Disseram que devemos nos apresentar. Sou André de Cafarnaum. Eu sou um pescador. Agora, seu seguidor, se me aceitar. Este é Felipe. Fomos mandados por João Batista, o profeta. Ele foi aprisionado pelo rei Herodes Antipas. André. Filipe. Filipe. Venha comigo. Vamos! Os mandamentos que Deus deu a Moisés há tanto tempo não devem ficar apenas na pedra, mas na mente dos homens. Ficar na pedra? Os mandamentos de Deus na pedra quer dizer que... A pedra é onde os mandamentos foram escritos, mas o mandamento em si está vivo. E coisas vivas estão constantemente mudando. Mas os mandamentos são eternos. Não pode mudar as leis de Moisés. Isso mesmo, a lei está aqui. O homem é feito de carne e sangue, e ele muda. Mas não continua o mesmo homem? Deus quer escrever as leis em seus corações. Rabino, disse que viria aqui nos dar as boas novas, é isso? As boas novas é que as leis são vivas como o homem? As boas novas que trago a vocês... É que o cativeiro acabou. Como assim o cativeiro acabou? Mas que cativeiro? Cativeiro em pecar. Deus cumpriu a promessa que fez ao nosso povo de Israel. E se reconcilia com os homens. Deus cumpriu a promessa que fez ao nosso povo de Israel. Deus cumpre... Deus cumpriu! Deus cumpriu! Oh, meu amor, sempre tenta tirá-lo na água e no fogo para destruí-lo. Se puder fazer alguma coisa, ajude meu filho, tenha piedade. Isto é isso! Deixe-o, agora. Pai... Pai... Deus seja louvado. A maioria das pessoas parece estar aqui para progredir. E ter êxito é uma coisa boa. O nascimento é o princípio da morte. Mas deve haver mais alguma coisa para os homens entre o nascimento e a morte. Hoje, quando ouvi o seu sermão, eu comecei a compreender e isso me deu esperança. Através de suas palavras, as velhas escrituras parecem ter vida. É isso que queremos. Que os mandamentos tenham vida... dentro de nossos corações. Não gravados numa pedra. Fique conosco. Voltem! Voltem! Podem voltar, seus idiotas! Agora é meu irmão, Pedro Simão. E este é meu irmão, Jairo. É, está gritando de novo, zangado como sempre. A única coisa que pegamos esses dias são impostos romanos. Enquanto estamos zoando, ferindo nossas mãos nas redes, este maldito imposto nos leva a metade e dá para os romanos. Malditos! Vão, irmãos! Vão dizer àquele coletor de impostos falso, de duas caras, Matheus! Que se ele quiser mais dinheiro meu, vai ter que colocar peixe no lago! Simão, este é o homem que lhe falei. O homem que João falou. João Batista. O quê? Outro homem sagrado? Você é outro daqueles que pede paciência? E que promete que tudo vai melhorar? Que tal agora? E quanto aos nossos filhos? Toda essa conversa? Enquanto estamos famintos na miséria? Encontre um homem sagrado que define isso! Então aí talvez eu ouça. Saia novamente. Eu irei com você. Acabamos de voltar! Tire a rede do barco! Por favor, senhor. Faça o que lhe diz. Por que sempre houve essas pessoas? Ninguém conhece o lago melhor do que eu! Faça o que lhe diz. Converse com ele. O que lhe diz? O que lhe diz? O que lhe diz? O que lhe diz? Pode pregar para os peixes. Prepare-se! Vamos sair de novo! Venha comigo, João. Vamos! Amém. 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 Nós saímos hoje e não pegamos nada. Ele nos mandou voltar e pegamos todos esses peixes. É um milagre. Não é um milagre. Somente Deus faz milagres. Ficam dizendo essas profanações e eles acreditam. Temos que falar com eles. Já chega! Já chega! Por favor! Por favor! Por favor! Parem! Já chega! Pai!! Pai! 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 Não, não, não! Mais. Então, os milagres existem. Uma grande festa inspirada por um profeta. Qual o nome dele mesmo, Jesus? Sai daqui. Ele está com Pedro Sirmão. Você o conhece, o pescador? Sim, sim. Claro, ele me deve impostos, não é? Vamos. Se ele conseguir pescar, vai poder pagar. O que ele faz aqui? É o coletor de impostos. Mande-o embora. Pedro, seu amigo Mateus está aqui. Saia! Estafla falando esta casa. Você é o coletor de duas caras. Não há lugar para você aqui. Saia da minha casa! Seu verme! Senhor, por favor, não. Não quero minha casa aprofundada por você! Eu soube que teve uma boa pesca, senhor. Conversaremos sobre isso mais tarde. Mas quanto a este seu amigo? Este novo pregador ou professor, ou o que for? Por acaso, eu não posso conversar com ele? Aqui, não. Não na minha casa. Você não parece bem-vindo aqui. Eu não sei o seu nome. Mas sei o que você faz. Levi. Ou o Mateus. Sou conhecido pelos dois nomes. E por outros. Gostaria de encontrá-lo no lugar onde nós dois somos bem-vindos. Sua casa é longe. Por que? Por que? Gostaria de jantar com você esta noite. Vai entrar na casa de um pecador? Entrarei em qualquer casa que eu seja bem-vindo. E agora? Oi? O que está fazendo? O que está fazendo? Tenha cuidado. Essa é a minha casa. Espere. Me ajude. Estou assim há vinte anos. É uma praga de Deus. Castigo pelos meus pecados e os pecados de meus pais. Seus pecados estão perdoados. É. É. Tenha cuidado. Ele é um doente, meu bom homem. Levante-se. E vá para casa. Meu Deus. Meu Deus. Ele está levantando-a, meu filho. Ele parece não perceber o escândalo que isso vai causar. Pedro, diga a eu... Já disse. Então diga novamente. Todo mundo está falando sobre isso. E também alguns fariseus. Eles conhecem as leis. Os coletores de impostos não podem entrar na sinagoga e ninguém associado a eles são tão profanos como eles são. Sim, de acordo com os fariseus. Sim, mas... Esse é o argumento deles, Pedro. Fale com eles de novo. Eu já falei. O que querem de mim? Eu disse que Mateus é meu grande inimigo, que eu odeio Mateus, mas tudo o que Jesus diz é... Por que você não vem comigo? André. André, eu não sou como você. Eu não sou um seguidor de padres e profetas. Sou um pescador. Tenho família. Você seguiu João Batista? Agora segue-se aí, Pedro. Me deixem em paz. Por que é que trouxe ele aqui? Isso é a minha vida. Minhas redes. Meu barco. Agora vá! Siga-o! Mas por favor, me deixem em paz. Vamos. Eu não consigo falar quando ele está assim. Vamos embora. Esse é o meu lugar. Que a paz esteja com vocês. Obrigado. Por vir a minha casa. Rapino. O senhor é bem-vindo. Eu bebo a você em nome de todos aqui. E ele começou a passar. E ele começou a passar fome. Convenceu um fazendeiro a contratá-lo para alimentar seus porcos. Mas ele estava tão faminto que as cascas que alimentavam os suínos começaram a parecer saborosas. E depois, ninguém dava mais nada para ele. Finalmente, ele recuperou o bom senso. Em casa, até os criados de meu pai têm comida suficiente, até para guardar. E aqui estou eu, morrendo de fome. Eu vou para casa. Pedir a meu pai para me contratar como seu criado. E então, ele foi. Ele ainda estava muito distante de sua casa. Quando seu pai viu ele vindo. E ele sentiu tanta pena. Que saiu correndo até seu filho. E o abraçou. E o beijou. O rapaz disse. Pai, eu pequei contra o céu e contra o senhor. Não mereço ser chamado de seu filho. Mas seu pai chamou os criados e disse. Tragam a melhor túnica da casa e coloquem nele. Ponham anéis em seus dedos e sapatos em seus pés. Matem o melhor boi. Precisamos comemorar com uma festa. Meu filho estava morto. E está vivo novamente. E então, o irmão mais velho, neste momento, estava trabalhando nos campos. E quando voltou para casa, ouviu barulho de música e dança. Chamou um dos criados e perguntou o que estava vendo. E ele contou. Então, o irmão mais velho ficou muito zangado. E se recusou a entrar em casa. Seu pai saiu e tentou falar com ele. Mas ele não ouvia. Eu tenho trabalhado para o senhor todo esse tempo, todos esses anos. E nunca desobedeci o senhor. E todo esse tempo, o senhor não me deu nem ao menos um bode para fazer uma festa com meus amigos. Meu irmão mais novo volta, gasta todo o dinheiro com rameiras. E para ele, o senhor mata o melhor boi. Por favor. Disse seu pai. Por favor. Tente compreender. Você está sempre comigo. Tudo o que eu tenho é seu. Mas é certo comemorar. Seu irmão estava morto. E está vivo agora. Estava perdido. E agora se encontrou. Me perdoe, mestre. Eu sou. Apenas um homem que não age. Estava perdido. Estava perdido. Eu sou. Obrigado. 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 Joel? Joel? Não. O que você quer de mim? Isso é porque eu violei... os votos do matrimônio? É isso. Porque eu me arrependi disso. Isso... isso lhe satisfaz? Você... você acha que eu fico feliz em vê-lo apodrecendo nessa escuridão com toda essa multidão gritando lá fora do palácio? Por que você não ouve a razão? Por que você não ouve a razão? Atrapalho... pra você... aqui nesse reino vil. se é poder que quer, então você terá poder. Poder... para construir, não para destruir. a minha missão... é preparar o caminho... para aquele que irá usar a coroa. quem é esse homem? Esse profeta da galileia? É com ele que tenho que falar. Não tema em perder o seu trono. Antes de mudar os reinos... os homens... precisam mudar. Ah... você me diz isso... mas estou ouvindo aqueles tonos lá fora. O que os líderes pretendem... e o que os seus seguidores querem... não é a mesma coisa. Esse seu povo precisa de... alguém para controlá-los. João... se eu te... te libertar... o que faria com... sua liberdade. Eu seguiria aquele... cujo caminho preparei. Assim como muitos outros... que já o seguem. Mas você não vai me deixar vir. caso a ele. Neste dia. Então, você pode não ir ao Congresso. Se inscrever. A mostração. Temor. A mostração. Seg'reção. Se inscrever. Esses. Herodes, eu estava errada. Sim, eu estava errada. A ira de Deus está sobre nós. Liberte-me, irmão. Mas... Mande-o embora, mande-o embora. Mande-o para o Egito. Que mal poderá nos fazê-la. Afinal... Sim, amanhã. Sim, amanhã no seu aniversário. Que melhor presente daria a você e ao seu povo? Um grande gesto de clemência. A CIDADE NO BRASIL Que mulher notável você é. Seu sentimento muda rápido. Uma vez que ele esteja livre e tenha ido ao Egito, o que poderá lhe acontecer é um grave acidente. Que imaginação, meu rei. Ela é... com certeza muito fértil. Imaginação? Sabe, sempre consegui ler seus pensamentos. Não se esqueça, também consigo ler os seus, meu senhor. Herodes, que presente eu posso lhe trair em seu aniversário? O que você acha que eu mais gostaria? Salomé? Como vê? Leia os seus pensamentos. Não pensem que eu vim para trazer paz ao mundo. Eu não vim para trazer paz. Mais uma espada. Eu vim para semear a discórdia entre o filho e seu pai. Entre a filha e sua mãe. Os inimigos do homem. Serão membros de sua própria família. Vocês podem dizer, deixamos nossas coisas e nos tornamos seus seguidores. E eu lhes digo, aquele que deixou sua casa, ou pai, ou mãe, mulher, filhos, terras, pelo reino de Deus, será recompensado cem vezes. aqui na terra. E herdará o reino de Deus. Quem quiser salvar sua vida, a perderá. Mas se um homem perder sua vida por minha causa e pelo evangelho, eu lhes digo, ele lhe salvará. Os últimos serão os primeiros. E os primeiros serão os últimos. Então não queiram construir tesouros na terra, onde crescerá ferrugens e traças, e os ladrões o quebrarão para roubá-lo. Construam tesouros no paraíso, onde estarão seus tesouros quando também estiver seu coração. Meu nome é Jairo. Sou um dos mais velhos da sinagoga daqui. Minha filhinha está morrendo. Eu lhe imploro. Coloque suas mãos sobre ela, para que fique curada e viva. Leve-me a ela. Ele está chegando. Veja, vai chegar. Ele trouxe o homem de Nazaré. Mestre, sua filha está morta. Pobre, menina. Não chore. Pois ela não morreu. Apenas dormiu. Quem é você para vir aqui nos contradizer? Nós vimos que ela morreu e você não. Calma, Tomé. Calma. Calma, Tomé. 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 Talita come. Levante-me, minha menina. Dê algo para ela, bebê. Ela está viva, ela está viva, ela está viva. Ela está viva. Rabino, eu quero me desculpar. Eu não sabia quem era o senhor. Pensei que a menina estivesse morta. Ela estava morta. E eu vi com os meus próprios olhos. Não acredita no que não vê, Tomé? Acredito. Às vezes eu... Eu acredito, mas... Acontece alguma coisa. Turva a minha mente. E eu não sei. Para duvidar tanto, você tem que ter certeza. E tenho. Então venha comigo. Devo... Deixar o meu trabalho? Sim. Jairo, você deixaria um de seus criados ser meu discípulo. Com prazer, mestre. Fico feliz por ele. Você está em dúvida se vai me seguir, Tomé? Não. Quero dizer, eu creio que não. Eu creio que não. Essa escuridão impenetrável, não haverá mais desumanidade. O arrogante deixará de existir. Lembre das palavras da escritura. Ostentação e capricho, é tudo fantasia. Siga-os e estará procurando pelo mal. Siga-os e estará com o mal sempre sobre vocês. Siga-os e não verá sabedoria com seus olhos. Estão pertenido em sua língua. Está nas escrituras E a luxúria e a vaidade se acabarão. E o Messias já está aqui para nos salvar. Vocês não sabem, já não ouviram Isso não lhes foi dito desde o início Ainda não compreenderam a origem da terra Os céus habitantes são como os capanhotos que voarão dos céus Como um tapete que voarão parecendo uma peste Ele que faz príncipes do nada Faz as regras da terra Não tem nada Música, música, música 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 Não! 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 Dance, Salome. Dance. Se eu dançar, o que você me dará? Tudo o que você me pedir, eu lhe darei. Até a metade do meu reino. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos! Você disse qualquer coisa. Sim. Qualquer coisa. Eu quero... a cabeça de João Batista. João Batista? O que é isso? Não. Você prometeu. Não. Sim, você prometeu. Você prometeu. Sim. Não. Você jurou, meu senhor, diante de todos os convidados. Quer que digam que o rei não cumpre as promessas? Rei Herodes, você disse qualquer coisa. Sim, você prometeu. Sim. 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 . Sua cabeça foi cortada como a de um coelho. E foi dada como presente a uma dançarina. Herodes apenas conseguiu silenciar sua voz quando o matou. Mas eu ainda ouço a sua voz. Precisamos vingá-lo. Vingá-lo? Não podemos, meu amigo. Se matássemos Herodes, quem iria substituí-lo? Eu lhe digo. Outro servo de Tibério. Um procurador romano, como Poncio Pilatos. E o que faremos, então? Se sujeitar ou sermos soldados em Roma, como sírios ou gregos? Não. Os romanos sabem que nunca governaram a Galiléia com facilidade. Sei que no momento estamos nas trevas, mas a hora está chegando. Quando Deus nos enviará um líder, aí nós poderemos lutar. Numa guerra de verdade? O povo de Israel, sozinho, contra o Império Romano? Irmãos, este é Judas Iscariote. Pedi para falar com vocês. Ouçam o que ele tem a dizer sobre Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré? Você o conhece? Eu já o ouvi pregando muitas vezes. E pude ver que ele tem muito poder. Ele é o homem que nós estamos esperando, hã? Por que me pergunta isso? João respondeu. Lembra-se do que Batista disse? Eu sou testemunha que esse, esse é o homem. Diga a todos os meus amigos e discípulos para o seguirem. E proclame em seu nome o reino dos céus. Sabemos disso, sabemos disso. Mas poderia ele ser o pregador e o rei que governará o povo de Israel? Ele pode ser o Messias prometido por nosso Senhor? Acredito que se um dia o povo de Israel encontrar um Messias... Assim... Poderia ser ele. Mas... Não, eu imploro que deixem ele terminar sua missão. Este é o meu conselho. Eu pretendo segui-lo. E eu espero... Se ele me aceitar... Me tornar um discípulo. Muito bem, Judas. Você ficará em contato conosco, hã? Se quiserem. A paz esteja com você, João. Embora seu sangue clame por vingança. Que sua alma descanse na glória do Senhor. Que a paz esteja com você, João. Descanse em paz, João. Paz eterna para sua alma, João. Que sua alma encontre a paz eterna, João. Deus lhe abençoe, João. João nunca lhe esquecerei. Fique em paz, João. Que seus filhos... ...que seus filhos... Não. E já... São desculpas na guerra... Não vai gerar o fata... Fique em paz... Fe해야 ela. O que é que o cara... É? Fique em paz! Vejam, é José de Arimatéia, um dos líderes fariseus de Jerusalém. Qual de vocês, não importa quem seja, pode adicionar um dia à vida? Uma polegada à estatura? Então não se preocupem muito com o significado da vida, o que vão beber ou comer, ou com seus corpos, ou como irão vesti-los. A vida é mais do que vestes. Vejam os pássaros, eles não semeiam ou colhem ou juntam a colheita, mas o Pai Celestial os alimenta. E ele não alimentará vocês. Vocês não valem mais do que eles? Vejam as flores nos campos. Elas não fiam. Elas não tecem. Mas nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, deixou de se encantar com elas. Então, se Deus cuida dessas árvores que estão aqui hoje, para amanhã serem jogadas no fogo, Ele não vestirá vocês? Mas, você tem tão pouca fé. Portanto, não perguntem. O que vamos comer? O que vamos beber? Como iremos nos vestir? Apenas os que não têm fé se preocupam com essas coisas. Vocês devem primeiro procurar o reino de Deus e sua bondade e tudo o que querem será dado a vocês. Não fiquem ansiosos com o amanhã. Deixem o amanhã se preocupar com isso. Deixem que os próprios problemas do dia sejam suficientes. Extraordinário. Mas isso não foi longe demais? Certamente, nossa religião não se opõe ao trabalho honesto. Muito do que ele disse já foi dito pelos provotas, mas não dessa maneira. Eu concordo, mas não teremos certeza até o encontrarmos cara a cara. Por que não o convida para comer conosco? Ele viria? Tenho certeza que sim. Um homem como esse está disposto a discutir suas ideias com pessoas de mentes abertas. Um homem como esse está disposto a discutir suas ideias com pessoas de mentes abertas. Pare, pare. Bom mestre. Por favor, me diga, mestre. O que devo fazer para ter vida eterna? Vai e venda tudo o que tem. E dê para os pobres. E terá um tesouro no paraíso. Depois, venha e me siga. Vender tudo, mestre? Tudo o que eu tenho? Tudo, tudo o que meu pai conseguiu? Sim, tudo. Não pode servir dois mestres. Deus e o dinheiro. O dinheiro. Viram? É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar para o reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que 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 uma Mestre, posso falar com o senhor? Qual o seu nome, meu filho? Meu nome é Judas Iscariote. Sou um erudito que o Estado acha útil. Eu leio, escrevo hebraico, grego, latim e eu traduzo documentos. Esse país tem muitas línguas, não é? Não, eu nunca malhei ferro, nem... nem entalhei madeira ou... Peguei peixes como seus homens, mas... Eu conheço seus homens. Meu pai é um construtor próspero que disse... Meu filho nunca terá calos nas mãos, nem poeira nos cabelos. Meu dinheiro fará do meu filho um erudito. Eis aqui um erudito... Que deseja lhe servir. Mas o senhor precisa... De um homem como eu? A árvore é conhecida por seus frutos. Vem, fique conosco. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Deus trabalha por Jesus de Nazaré, não é? Através dele podemos cortar nossas correntes. Precisamos vingar a morte de João Batista e devemos matar o rei Herodes. E o que estamos esperando? Ouça, irmãos. Já foi dito muitas e muitas e muitas vezes. O reino está próximo. E um reino precisa de um reino, não é? Então agora é hora do povo e tribos de Israel seguirem Jesus de Nazaré. Com ele na liderança, podemos formar um exército, marchar até Jerusalém. Sim, Daniel. E na Páscoa, proclamar o reino dos céus na terra. Calem-se! Agora é hora de pensar com clareza. Não há lugar para essas fantasias absurdas. Você quer matar Herodes e você marchar até Jerusalém. Podiam ter suas cabeças cortadas por dizerem isso. E um dia, cortarão. Amos. Vivemos em tempos obscuros. E todos vocês sabem que sofremos juntos. Mas eu preferia morrer do que ver Jesus manipulado por homens como vocês. As palavras dele falam mais alto do que a eloquência falsa de vocês. E os inimigos dele? Quem irá derrotar os inimigos dele? O que irá desarmá-los? A crueldade de vocês? Ou a missão dele? Ouça, Judas. Tem que nos levar para conhecê-lo. Temos que falar com ele. Batista tinha razão. Os homens têm que mudar antes dos reinos. Não fique em nosso caminho, Judas. Isso é um aviso. Irmãos. Judas não nos deterá. Gosto de algumas ideias dele. Herodes deve morrer. Com certeza deve pagar com sangue. Pelo Batista. Mas eu concordo com Judas. Jesus de Nazaré deve ser afastado por enquanto. Mas seria mais seguro se não falássemos com ele agora. Vamos esperar pela Páscoa em Jerusalém. Depois Judas o trará até nós. Temos nossos irmãos na guarda do templo. Eles prenderão os oficiais e os forçarão a declarar. Jesus, rei dos judeus. Todos concordam? Sim. Sim, concordo. Não, não. Eu não concordo. Eu ouvi todos vocês. E nenhum de vocês compreendeu o que Jesus de Nazaré significa. O que significa sua presença na terra? Irmãos. Eu também, como vocês. Acredito que o povo de Israel devia se levantar em nome do Messias e cortar suas correntes. Mas eu tenho certeza de que Jesus de Nazaré significa mais que isso. Através dele, Israel irá renascer. Não pela força. Mas com... Com mudanças. Simão? Simão, não pode desistir da causa. Acreditamos nisso toda a nossa vida. Simão, escolha. Eu escolho rezar por vocês. E seguir Jesus de Nazaré. Se ele me aceitar. Ele vai te aceitar. Mas você, como filho de Israel, sabe que fomos escolhidos por Deus em toda a humanidade para sermos a nação sagrada. E por isso ele nos deu nossa lei, ou Torá, que é a lei da vida. E temos que nos separar dos pecadores e sermos puros e justos. Mas quem é justo aos olhos do Senhor? Qual é o coração da lei? Ouça, Israel. Devemos amar a Deus nosso Senhor com todo o coração, com toda a alma, com toda a força. Este é o grande mandamento. Você disse bem. Não está muito distante do reino de Deus, José de Hermateia. Mas há outro mandamento. Da mesma importância. Deve amar ao próximo como a si mesmo. Mas quem é meu próximo? Não, você não pode ir aqui. Aqui no ar, o carro já está com você. Não, não, não. Qual o problema? O que ela está fazendo? Ela o está desonrando. Aqui não é lugar para você, mulher. Saia daqui. Simão, sente-se. Mas, Rabino, sabe que tipo de mulher ela é? Simão, por favor. Simão, quando eu vim em sua casa, você não lavou meus pés, nem beijou-o, untou minha cabeça com o olho. Ela lavou meus pés com suas lágrimas e secou com seus cabelos e os untou. Filha, seus pecados. E eu sei que são muitos. Estão perdoados por causa da grandeza do seu amor. Tu lhes, apenas Deus pode perdoar. Só Ele mesmo para perdoar. Sua fé a salvou. E não pegue mais. E não pegue mais. Filha. Leve este óleo. E guarde-o para o meu enterro. Vá em paz. Cuidem dos doentes. Limpem os leprosos. Expulsem o mal. Levem apenas o cajado com vocês. Nem voam. Nem roupas, nem comida, nem dinheiro. Quando forem a uma cidade ou aldeia, encontrem alguém virtuoso e fiquem com ele. E se em algum lugar eles não os receberem ou não os ouvirem, limpem a poeira de seus pés quando saírem. Sodoma e Gomorra, no dia do julgamento, passará a ser um lugar melhor. Estou enviando vocês como um corteiro entre os lobos. Sejam prudentes como a serpente. E inofensivos como os pombos. Não se preocupem com o que vão dizer. Ou como irão falar. Não serão vocês que irão falar. Mas o espírito de seu pai através de vocês. Vocês receberam de graça. Agora deem de graça. Vão. 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 Pegue-se. O rei está vindo. Herodes está vindo. Vão. 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 matem o tirano, Herodes pagará com sangue pelo Batista, assassino, assassino, seu sangue pelo Batista, assassino, Herodes, assassino saiam, saiam, deem espaço para sua majestade, saiam, tragam ele por aqui, por aqui, sua majestade foi atacado pelos fanáticos, venham, 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 por aqui, venham, logo, coloquem ele aqui, aqui, isso mesmo, aí, eu podia ter sido morto, os guardas não estavam lá, eles são muito lentos, maldito, sabe por que aconteceu? porque dois discípulos, discípulos de Jesus de Nazaré, pregavam na cidade majestade, o próprio Jesus não se interessou pelos fanáticos pode ser, mas os fanáticos o estão usando eles também usaram o João Batista e ele é mais perigoso agora do que quando estava vivo modesto não seguem aí, parados como idiotas, saiam, 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 saiam sem misericórdia para os fanáticos, matem todos eles cubra a ordem certo, venha, venha, seu velho fanático, vamos vai nos matar, Herodes, e milhares com nosso sangue se levantarão para tomar seu lugar em nome do rei, mate-os é assim que todos terminam, todos que conspiram contra o rei e ele andou uma leprosa disse que uma sombra a atravessou e ela se curou e eles me chamaram de rabino eu também não sei rezar, mas de repente eu comecei a falar com o mesmo poder que o Pedro tinha mestre, há uma grande agitação em todo lugar por sua causa quem o povo da Galiléia disse que eu sou? alguns dizem João Batista, não acreditam que esteja morto eles sabem que ele está morto, tem certeza mas dizem que é João Batista ressuscitado sim, sim, eu ouvi dizer que era Elias que saiu do túmulo e alguns dizem Jeremias ou Ezequiel e quem disseram que eu sou? eu disse que é o Messias o Filho de Deus vivo dizendo isso, Simão Barjoras você mostrou que é abençoado entre os homens a carne e o sangue não revelaram esta verdade a você isso veio do pai no paraíso e agora eu o chamarei de Pedro a rocha e sobre esta rocha eu construirei o que chamarei de minha igreja os portões do inferno não a ultrapassarão a você eu darei a chave do reino dos céus ouçam todos o que eu vou dizer Pedro falou a verdade e agora vocês sabem mas não devem revelar a nenhum homem mas outra hora está chegando a hora de eu ir a Jerusalém oh sim mestre devem ir a Jerusalém toda cidade o espera os oficiais de Israel devem conhecê-lo e reconhecê-lo não Judas em Jerusalém o filho de Deus será rejeitado pelos oficiais e sacerdotes do templo ele será condenado ele será entregue aos cédicos que irão flagelá-lo zombá-lo irão matá-lo então após três dias ele ressuscitará bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça porque serão saciados bem-aventurados os misericordiosos porque eles obterão misericórdia bem-aventurados os puros de coração pois eles verão a Deus bem-aventurados os pacificadores porque serão chamados de filhos de Deus bem-aventurados os que são perseguidos por buscarem a verdade porque deles será o reino dos céus bem-aventurados vocês pelas pessoas abusarem de vocês por falarem todos os tipos de calúnia contra vocês por minha causa alegrai-vos e exaltai pois sua recompensa vem-aventurados os que devem rezar Pai nosso que estais nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai nossas dívidas assim como perdoamos nossos devedores não nos deixei cair em tentação mas livrai-nos de todo o mal e aí a a e Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E em Jerusalém eles o matariam. Se é verdade, então é nossa obrigação não o deixarmos ir. Não pode permitir que isso aconteça. Pedro. Você pensa como os homens pensam. E não como Deus pensa. O demônio está falando através de você. Afaste-se de mim, Satanás. Não pode permitir que isso aconteça. Não pode permitir que isso aconteça. Não pode permitir que isso aconteça. Mais um passo e logo estaremos lá. Jerusalém estará repleta de peregrinos esperando pela Páscoa. Ele irá direto à cidade. E Ele disse que seria morto lá. E que Ele ressuscitaria. Mestre, Mestre, Marta e Maria, irmãs de seu amigo em Betânia, me mandaram aqui para encontrá-lo. Lázaro está muito doente, quase morrendo. Vá. Diga a elas que estou. Mestre, Mestre, Mestre. Maria, o Mestre está vindo. Mestre, Mestre, Mestre! Senhor. Senhor. Se estivesse conosco, meu irmão, não teria morrido. Mas eu sei que mesmo agora, tudo o que pedirá a Deus, Deus dará a você. Porque eu acredito que você é Cristo, o Filho de Deus, Aquele que veio ao mundo Para nos dar a vida eterna. Onde o colocaram? Venha ver. Senhor, eu rezei muito para que viesse. Se tivesse vindo, Lázaro não teria morrido. Retirem a pedra. Mas Ele já está morto há quatro dias, Mestre. Seu corpo já deve estar deteriorado. Retirem a pedra. Venha, me ajude. Como eu quero ir. Eu gosto de�inho. Porque você está passando. Dos andras. Não deixo de ver. Existe. Pai. Agradeço por ouvir minhas preces. Agora os que estão à minha volta creem... que eu sou a ressurreição e a vida. E aqueles que creem em mim... jamais morrerão. Eu desci em aldeias embaixo da terra... com o povo do passado. Mas o Senhor me devolveu a vida. Senhor, meu Deus. Lázaro! Levante-se! Vec分, não. Não, não. Não, não. Vem dê-lo aqui. Vem dê-lo aqui. Vem cá. Vem dê-lo aqui. Aquele que crê em mim, mesmo morto, ainda viverá. Agora, meu filho, nós vamos decorar este emprego. Você presta bastante atenção. Aqui estão os documentos que queria ver, mestre Zerah. Obrigado. Estou muito lesangeado por ter vindo me ver, mas posso perguntar por quê? Mestre Zerah, com respeito, há muitas pessoas em Israel que acham que sua influência aqui é uma grande esperança no futuro. E não vejo ninguém melhor para me apresentar ao sacerdote Lorde Caifás. Já que sabe tanto sobre mim, não ficaria surpreso por já sabermos do seu Rabino Jesus de Nazaré. Milagres, ressuscitando os mortos, extraordinário. Agora eu gostaria que minhas obrigações me dessem tempo de eu mesmo ver o seu Jesus. Gostaria que desse, porque assim não precisaria convencê-lo que ele é o único homem que pode trazer paz a Israel. O quê? Os fanáticos sabem disso. E ficaria surpreso de saber que estão entre os guardas. Os romanos são muito práticos. Eles receberiam bem qualquer um que trouxesse paz a esse país. E se essa paz não lhe custar nada, tanto melhor. Os oficiais devem proclamar Jesus rei da Judéia e dizer aos romanos... O quê? Eu diria, César, temos um novo dirigente. Um da Casa Real de Davi. Alguém que temos total confiança. Que prega paz, tolerância e amor mesmo a vocês, romanos. Portanto, pode retirar calmamente suas tropas. Nós não precisamos delas. Sim, eu já entendi. O que eu deveria fazer mesmo é mandar os romanos expulsar as tropas e seu procurador. Sem mencionar os coletores de impostos. Eu sei da sua inteligência. Mas é mais do que imaginei. Tudo bem. Não devemos brincar. O que quero que eu faça? Deixe Jesus de Nazaré conversar com os oficiais, será? Acho que posso prometer que ele terá essa oportunidade. Eu. 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 Isaías disse, Jerusalém, filha de Gion, eis o rei vindo até aqui, humilde e sublimido. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Jerusalém, a Cidade da Fé, que era repleta de justiça, agora é uma benetriz. Vocês não sabem, vocês não ouviram, isso tudo foi dito desde o início. Onde estão os sacrifícios por mim, disse o Senhor, já basta de tributos em vão. Esta é uma casa de orações. Eu vou aplaudir. Temos que apedrejá-lo. E vocês a transformaram em convívio de latrões. Ele é louco, não é um profeta. Fale! Rápido. Meu nome é Zera. Sou escrivão desse local sagrado. E eu, como meus irmãos, temos seguido sua missão com grande interesse. Ouvimos coisas boas sobre você e nos alegramos. Mas o que fez hoje nos chocou e nos surpreendeu. Deseja destruir esse templo sagrado? O templo não é apenas pedra. É a casa de Deus. Não pode ser destruído enquanto Deus morar aqui. Destrua o templo. E em três dias eu o ergo novamente. Demorou séculos para construir esse templo. Acha que poderá reconstruí-lo em três dias? Você disse isso. Mas não compreendeu. Rabino. Eu compreendi mais do que você imagina. Mestre. O escrivão tinha a intenção de saudá-lo de uma maneira amigável. Ele queria entender sua missão. Foi sábio desencorajá-lo? Ele é uma das mentes mais abertas do templo. Abra seu coração em Júlias. Não a sua mente. Abra seus olhos e seu coração. Mestre, será. Mestre, será. Meu caro Judas. Você tem razão. Seu mestre tem muito pouco senso político. Mas é um... Homem extraordinário. E continuaremos a olhar a missão dele com gratidência. Bem-aventurados os olhos que veem o que vocês veem. Porque eu lhes digo. Muitos reis profetas gostariam de ver o que vocês veem. Mas não enxergam. Que ouvem o que vocês ouvem. Mas não escutam. Eu agradeço, Pai... De esconder essas coisas... Dos mesquinhos e sábios. E revelá-las... Aos inocentes... E aos simples. Aqueles... Aqueles que são bons entre vocês... Devem ser seus servos. Aqueles que são os primeiros... Devem ser seus escravos. E o filho do homem... Não veio para ser servido. Mas para servir. E dar a sua vida pela de muitos outros. Venham até mim. Todos os que trabalham estão sobrecarregados. E eu lhes darei o descanso. Venham. Os abençoados por meu Pai. E herdeiros do reino preparados por você na origem do mundo. Eu estava faminto. E me destes comida. Eu tive sede. E me destes o que beber. Eu era um estranho. E me recebestes bem. Eu estava nu. E me vestestes. Eu era um prisioneiro. E viestes me visitar. Eu estava doente. E viestes até mim. Vocês perguntarão. Quando... Fizemos tudo isso? Por você. Quem fez isso? Entre todos os meus irmãos. Fez isso por mim. Eu oi. Me Immense. Amém. Mestre, sou o Bahábaras, um fanático. Antes de ser assassinado, Amos nos falou sobre você e disse que confiava em você. Nossos irmãos estão prontos. Alguns deles são guardas do tempo. Nosso dia de vingança contra os romanos está chegando. A cada dia eles se tornam mais fortes. Nosso povo cresceu acostumado à opressão. Mas com você liderá-los. Com nossas espadas atrás de você, eles se libertarão. Poderíamos ensiná-los a lutar. Alguns de nossos sacerdotes disseram, obedeçam nas leis de César. Eles não falaram pelo povo judeu. Diga o que faça. O que disser, nós seguiremos. Então ame seus inimigos. E perdoe todos aqueles que perseguem vocês. O dia do perdão está perto. Perdoar, Herodes. Perdoar os romanos. Perdoe a todos. Mas os romanos assassinaram centenas de pessoas inocentes, jovens e idosos. Vidas tiradas sem piedade e sem julgamento. Como pode querer que eu os perdoe, mestre? Devemos combater a espada com a espada. Aquele que pegar uma espada será morto pela espada. Mas temos que calar os gritos de lamento de Israel. Ouça, Barrabás. Seu ódio cega para a verdade. A nova Jerusalém não será construída com mortes e revolta. A sabedoria de Deus irá preencher a terra como a água preenche o mar. O leão irá caminhar como a ovelha. Não haverá mais mortes ou destruição. E os gritos de lamentos não serão mais ouvidos. Enquanto esperamos que este dia chegue, nosso povo irá viver de luto e lamentações. Barrabás. Você devia me seguir. Eu vim para levar em meus homens os pecados do mundo. Aquele que me seguir deverá fazer o mesmo. Não. Barrabás. Barrabás. Amem seus inimigos, abençoem quem os amaldiçoa, e façam o bem àqueles que os odeiam. Rezem por aqueles que os perseguem. Se amarem somente aquele que vos ama, por que clamam uma recompensa? Até os coletores de impostos fazem isso. Se alguém lhe bater na face direita, ofereça a esquerda. Se alguém levar seu agasalho, ofereça a ele seu manto. Doe a todos que lhe pedirem. E se alguém levar seus pertences, não os peça de volta. Não faça aos outros o que não quer que lhes façam. Não julguem, e não serão julgados. Não condenem, e não serão condenados. Perdoem, e serão perdoados. Sejam perfeitos. Assim como o nosso Pai do Céu é perfeito. Peçam as dádivas. E elas serão dadas. Procurem. E vocês encontrarão. Batam. E as portas se abrirão. Qual pai recusa o seu filho? Vocês que são imperfeitos sabem o que é bom para seus filhos. Quanto mais o Pai do Céu tem que dar àqueles que pedem a ele? O que é? O que é? Ela é pecadora. É uma adúltera. Ela deve ser punida de acordo com a lei. Leve até o mestre. Mestre, o que faremos? Essa mulher cometeu adúlterio. Ela deve ser punida de acordo com a lei. Ou o que nos diz. Responda, mestre. Queremos saber sua opinião. Sim, nos diga. É direito que a matemos? Aquele entre vós que nunca pecou. Que atire a primeira pedra. Que atire a segunda pedra. Não deve ser? É. Quem é? Vamos lá. Qual a voz, hein? Qual a voz. Onde estão os que a acusaram? Tem alguém aqui que a condenou? Não. Ninguém. Então nem eu a condenarei. Vá. E não peque mais. Vamos. Vamos. E os servos saíram e convidaram todos que encontraram, os bons e os maus. Então, o casamento estava repleto de pessoas. Desculpe importuná-lo, Rabino, mas eu gostaria de lhe pedir um grande favor. Eu tenho um criado em minha casa. Eu o quero muito bem. Ele é bom, é cuidadoso, é mais um filho que um criado. Está muito mal. Morrendo eu tenho. Rabino, com toda humildade... Você quer que eu vá à sua casa? Está bem. Eu irei com você. Não. Eu não sou digno de que entre em minha casa. Eu sei... Que se disser uma palavra, meu criado será curado. Eu sou um homem da autoridade. Eu mesmo tenho autoridade sobre cem soldados. E se eu disser a algum deles... Faça isso, eu sei que ele fará. E se eu disser ao outro, vá ali, eu sei que ele irá. Eu não preciso ver. Eu sei. Então, se for o bastante... Dizer uma palavra... Que assim seja. Vocês ouviram este homem? Eu não encontrei tanta fé entre o povo de Israel. Pode ir. Sua fé curou seu criado. Então, ele é amigo dos romanos. Suas ordens mudam. Vamos para casa. Está tudo bem. Marcos está bem. Seu criado está curado. O quê? Venha, vamos. Vamos. Venha, venha por você mesmo. Eu mesmo. Ouvi, vamos. Vamos para casa. Vamos lá. Vamos para casa. Está curado, está curado. O que é isso? O que é isso? Intervir? Não. Pelo menos não, por enquanto. Devo confessar que estou fascinado pelo poder desse homem sobre o povo. Eu preciso descobrir de onde vem isso. Você tem que admitir que ele é capaz de coisas extraordinárias. Disseram que ele ressuscitou um amigo dele. Um truque inteligente antes de vir a Jerusalém. Você tem que admitir... Por favor, irmão, se acalmem. Não devemos agir impetuosamente. Irmão. Peça, por favor, ao capitão da guarda do templo avisar o sacerdote Caifás. Imediatamente. Irmão. Deu uma esmola ao pobre cego. Que o Senhor lhe traga felicidades. E que lhe dê uma esmola para o cego. Nasce cego pelos pecados de meu pai. Quando você dá, você recebe. Que o Senhor lhe traga felicidades. Que o Senhor lhe dê muitas felicidades. Ajude o pobre cego. Por favor, ajude o pobre cego. Por favor. Por favor, ajude o pobre cego. Por favor, ajude o pobre cego. Por favor, ajude o pobre cego. Mestre! Mestre! Ele está aqui! Ele está aqui! Por favor! Me soltem! Eu não fiz nada! Ele fica bem como um cego pedido. Se ele enxergasse-me, ele não daria nada. Me deixem em paz! Não me toquem! Me deixem em paz, por favor! Mestre, esse homem nasceu cego. Ele aceita a vida como ela é para aquilo. Ele vive na escuridão. E enquanto eu estiver no mundo... Eu sou a luz do meu. Não! Não! Deixe meus olhos em paz! Não toque neles! Não toque nos meus olhos! Não! Está me machucando! Estão ardendo! O que fez neles! O que colocou neles! Vão e lavem os olhos feios. Vá! 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 Vá E você? Eu... Eu... Eu estou enxergando, irmãos. Irmãos. Eu não sou mais cego. Eu... Eu estou enxergando tudo. Agora eu sei o que é enxergar. Ele está enxergando. Eu estou subindo o mundo. Meus olhos estão abertos. Eu... Eu vejo, irmãos. Irmãos, todos vocês. Eu vejo. Eu posso ver. Eu vejo, irmãos. O que acha disso? Saiam daqui. Saiam da frente. O sacerdote está vindo. Saiam da frente. Para trás. Vejam. O que tem a dizer? O que tem a dizer sobre o homem que curou você? Ele é um profeta. Não há dúvida. O que está dizendo? Você recebeu isso de Deus, não desse homem. Ele é um pecador. Eu... Eu não sei. Não sei se ele é pecador ou não. Só sei de uma coisa. Eu era cego. Antes eu era cego. E agora... Eu enxergo. É um milagre. Precisa um... É um milagre. Ele vê, ele vê. Mestre. Eu posso ver. Eu posso ver, mestre. Você acredita no Filho de Deus. Quem é ele, mestre? Para que eu possa acreditar nele. Você o está vendo. É este que fala com você. Eu acredito. Mestre. O sacerdote está aqui. O sacerdote está aqui. Esse mentiroso nunca foi cego. Nós do templo sabemos que ele apenas fingia ser cego para poder ganhar a vida. É um mentiroso. Eu conheço há muito tempo e nunca foi cego. Que história é essa? De devolver a visão a um cego. Eu vim a este mundo para dar visão a aqueles que não enxergam. E tirar a visão daqueles que enxergam. O que está querendo dizer? Que nós que somos justos somos cegos. Se você fosse cego, você não teria pecados. Mas já que disse que enxerga, os seus pecados continuam. Esse homem trabalha através do demônio. Ele é sabatão. Um fanático louco. Um fanático louco. Vocês mentem diante das leis e violam o coração das leis. Justiça. Piedade. Boa fé. Vocês são como sepulcros imaculados. Todos limpos e belos por fora. Mas por dentro, repletos de ossos, de mortos e de corrupção. Estão vendo essas pedras? Eu lhes digo. Aqui não restará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Sua casa é cheia de desolação. A casa do lagarto e da aranha. Serpentes. Covil de víboras. Como todos vão escapar da maldição. Não me verão aqui novamente. Não até que aprendam a chorar. Bem-aventurados aqueles que vêm em nome do Senhor. Porque eu e meu pai somos apenas um. Ah não, não, não. Fêmea. Fêmea. Não é o homem. Porque o falso profeta. Fêmea. Fêmea. Fêmea, coelha, pedrela. Vamos. Você não fala pelo povo de Israel. Dispute os ensinamentos de Deus. Fêmea. 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 Ele deve morrer. Não acredite! Não acredite! O que está vendo? Não gosto disso. Volte lá. Desliga aqui. Vá. Mentiroso! Mentiroso! Não acredite! Ele é falso! Entende-me! Pedra! Vamos apertar! Bate com o comando! Ele não é um Messias, é um falso profeta! Ele é amigo com o comando! Bate-o! Bate-o! Traidor! 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 Então ele veio a Jerusalém. A multidão enlouqueceu com a sua chegada e nós não fizemos nada. Ele então acusou os mercadores e vendedores de estarem pecando dentro do templo e nós não intervimos. Quantas vezes protestamos da vergonha que é permitir esses mercadores no recinto do templo? Mas nós permitimos que ele próprio pregasse no templo sagrado. Em nenhum momento, em nenhum momento ele reconheceu sua autoridade, Caifás, nem se submeteu aos anciãos de Israel. Deixe-nos denunciá-lo em nome do povo de Israel. Denunciá-lo! Não estou certo. Não estou certo se temos este direito. Podemos dizer honestamente que representamos os verdadeiros pensamentos e aspirações do povo de Israel? O que está dizendo? Eu sempre achei que nos isolamos deles e de seus verdadeiros problemas. Mas como guiá-los se não sabemos o que há em seus corações? Mas sem a nossa orientação, eles estariam perdidos. O povo! O povo corre atrás de qualquer novidade. Eles se simpatizaram com esse Jesus e com suas promessas exageradas. Eu vi! Eu o vi pregando! Suas palavras atingem os corações dos homens e as nossas não! Não há os velhos rituais, as velhas fórmulas, mas uma nova visão que parece responder às esperanças deles. Uma mensagem de conforto, de bondade, de pureza e as virtudes da humildade. Já ouvimos isso antes, de João Batista e de centenas de outros. E por que não? Esta é a riqueza da nossa religião, que é sempre mantida viva por novas ideias. Esse tipo de pensamento encoraja os falsos profetas. Que povo incrível nós somos! Sedentos de conhecimento, mas hipócritas com medo de mudanças. Dizemos que queremos novas ideias para a nossa religião falar a cada geração. E então, quando um profeta aparece, queimando de fé e muitas revelações, o rejeitamos. Não ficaremos na história como o povo que destruiu seus profetas? Mas, mas, por favor, meus irmãos, por favor. Agora não é hora de discussões filosóficas. Temos problemas mais urgentes a considerar. Ele permite que aqueles que o seguem o chamem de Messias. Impostou! 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 Com respeito àqueles mais entendidos que eu, Há uma possibilidade que parece que ninguém aqui está considerando. E o que é? A possibilidade de Jesus de Nazaré ser, de fato, o Messias que o nosso povo espera. Um carpinteiro. Um carpinteiro da Galileia. Esse homem estudou as profecias, sutil e cuidadosamente. E ele nunca perde a chance de se identificar como o Messias. É verdade! Eu apenas sei que, como o nosso irmão José, ouvi pregar. Fui movido a me libertar. E comecei a ver as coisas de uma maneira mais clara. Eu fiquei consciente das maravilhas e sinais que Deus pode estar com ele e, através dele, conosco. Como posso compreender sua defesa a este homem, cuja missão parece dividir nosso povo e, mesmo esta nobre assembleia, parece ter sido separada por ele? Este Jesus de Nazaré deve ser um homem extraordinário. Mas não há ninguém entre nós que compreenda o significado real deste problema. Não são as palavras do Galileu que são importantes. Ou são chamados milagres. Mas nem o fato dele fazer multidões e o chamarem de Messias. Isso não é importante. Mestre Nicodemus, em sua grande fé e sabedoria, E você, José, o mais honesto dos homens, pode nos dizer, se no fundo dos seus corações, acreditam que ele é filho de Deus, que ele se iguala a Deus? Os romanos não vão esperar que encontremos a resposta. Nossa lei diz ao profeta que proclamar, que falar em nome de Deus, coisas que Deus não autorizou. Este profeta deve morrer. Se este homem Jesus é um falso profeta e um blasfemador, não... não seria melhor um homem morrer do que uma nação inteira perecer? Embora, sob a ocupação romana, Caifás, o povo de Israel colocaria um bode à morte, mas não um homem. Obrigado, Zerá, por me lembrar de nossas realidades. Então, ele deve ser acusado e considerado culpado pelos romanos. Mas, Caifás, ainda não o consideramos culpado. Certamente, nossa lei não condena um homem sem primeiro ser ouvido por nós que representamos Israel. Não, não importa o que ele fez. Não podemos simplesmente entregar nossos irmãos aos romanos. Zerá, não se esqueça. Jesus de Nazaré é um dos nossos irmãos. e não se esqueça. é um dos nossos irmãos. Jesus de Nazaré e não se esqueça. Jesus de Nazaré é um dos nossos irmãos. Jesus de Nazaré e não se esqueça. é um dos nossos irmãos. Aleluia! Jesus de Nazaré estamos felizes por estarmos juntos na Páscoa. Esperei muito tempo para estar com vocês. Foi por esta Páscoa que eu vim ao mundo. Não ficarei muito tempo com vocês. Vocês olham por mim, mas onde eu vou não podem ir. Mestre, eu seguirei para onde for. Eu daria minha vida pelo Senhor. Pedro. Esta mesma noite, antes do calo cantar duas vezes, você terá negado três vezes que me conhece. Meu Senhor, nunca. Nunca. Eu nunca o negarei. Todos vocês perderão a fé. O pastor será ferido e as ovelhas ficarão desgarradas. Mesmo que todos percam a fé, não perderei. Pedro. Pedro. Eu rezei por você. E assim que se recuperar, você dará força a todos os seus irmãos. em verdade, eu vos digo. Um de vocês está prestes a me trair. Mas mestre, quem iria traí-lo? Como traí-lo? Mestre, estou desolado. Quem irá traí-lo? Serei eu? Aquele que molhar o pão no prato que eu molhar... este irá me trair. Onde que existe? Angelico de Deus! Neste serão o protetor. Que o outro é isto. Não abençoe, ei sinto o outro. Mas mestre, o serão sós fortes... Segura folha, hundreds de partes, às vezes me O que você vai fazer? Faça rápido. Onde ele vai? Eu não sei. Bem-aventurado seja nosso senhor. Que nos abençoou com as leis. Que fizeram o pão brotar da terra. A partir de agora. Este não será mais o pão de passagem de nossos pais do cativeiro para a liberdade. Esta Páscoa... É hoje para vocês. A passagem do cativeiro para a morte. A liberdade... Da vida. Este é o pão da vida. Aquele que o comer... Terá a vida eterna. O que o comer... Como? Pois este é o meu corpo. Façam isso em minha memória. Façam isso em minha memória. Este cálice não será apenas em memória do sacramento da aliança de Deus feita por nossos pais no Monte Sinai. Este será o meu sangue. O sangue da nova aliança que será tirado de mim. Eu não beberei de novo o fruto da uva... até o dia em que beber com vocês... no reino de meu Pai. Agora eu lhes darei um novo mandamento. Que amem uns aos outros como eu vos amei. Um homem não terá um amor maior... do que dar a sua vida por um amigo. E se amarem uns aos outros... Então todos saberão que são meus discípulos. Pai... É chegada a hora. Glorifique o seu Filho para que o Filho possa glorificá-los. Que a paz eterna esteja com eles. Não rezarei apenas por eles. Mas também por aqueles... que acreditarão em mim através deles. Eu sou o caminho. A verdade. E a vida. A vida que será. A vida que será! A vida que será uma vez em mim. A vida que será. Amém. Amém. Esta é a sua hora, Judas. A hora das sombras. Oh, Mestre. Você atraiu seu mestre com um beijo. Judas! O que aconteceu? O que aconteceu? O traidor! Você o traiu! André, Pedro. Pedro, me escute. A única maneira do mestre ser salvo é falando com os oficiais. Soltem ele! Soltem ele! Eles vão matá-lo! Quem? Jesus! André! João! Jesus! Não, Pedro. Prendam todos! Será? Era a mim que procurava. Você me encontrou. Deixe-os ir. Podem levá-lo. Venha! Para onde vão? Para onde vão levá-lo? Foi ele que trouxe os soldados. Foi ele quem os trouxe. Zeros. Zerá. Eu preciso falar com Zerá. Preciso falar com Zerá. Ele está aqui. Eles o trouxeram para cá. Quem? Jesus! Mestre Zerá, não estou entendendo este homem. Zerá. Zerá. Diga onde é esta reunião com Caifás. Preciso estar lá com Jesus. Reunião? Não haverá reunião. O quê? É um julgamento. Seu Jesus é acusado de blasfêmia. Você foi uma ajuda valiosa, Judas. Venha me ver quando tudo acabar. Ah... Já consegui o que queria. Agora, vá embora daqui. Agora, saia daqui. Irmãos! 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 Caifás disse que ele seria como um ladrão comum. Vamos soltá-lo. Jesus, não é a nossa intenção... tratá-lo como um criminoso. Mas... queremos que explique a esta assembleia... a natureza de seus ensinamentos... e que doutrina é esta que... você e seus discípulos estão espalhando pela... Judéia. Eu falei abertamente... para o mundo todo ouvir. Eu ensinei na sinagoga e no templo. Não falei nada em secreto. Então... por que pergunta a mim? Pergunte aos que me ouviram. Eles são minhas testemunhas. Caifás. Eu ouvi pregar. E, na verdade, não vi nada em sua doutrina... que negasse os princípios básicos de nossa fé. Rabino... não entendemos o significado de muitas pregações suas. Por exemplo... há testemunhas que dizem que ele falou que poderia destruir o templo... e reconstruí-lo em três dias. Irmão... ouvimos dizer que você veio para trazer amor e fraternidade. Eu lhe imploro... traga a paz esta noite para esta Assembleia. Diga-me... Foi-nos dito que você se proclamou... o Filho de Deus. Agora eu... lhe pergunto em nome do Eterno. Você... é o Messias... o Filho... de Deus? Eu sou. É mentira. Não é possível. E vocês verão o Filho do Homem... sentado à mão direita de Deus Pai. Ouça, ó Israel... O Deus Nosso Senhor... é um Deus único. o Filho do Homem... Já ouvimos o bastante. Será levado diante do procurador Pôncio Pilatos. A autoridade final... está nas mãos dele o seu julgamento. o Filho do Homem... 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 O que aconteceu com ele? Vão levá-lo até Pontos Empilados. E todos sabemos como isso vai terminar. Já foi. Mate-o. Espere um pouco. Eu te conheço. Você estava com Jesus? Eu? É um dos seus seguidores, não é? Eu não o conheço. Estava assim. Estava. Eu conheço ele. Ele é um dos seus seguidores. Não! Me soltem! Eu não o conheço. Eu já disse que não o conheço. Me soltem! O que está vendo aqui? Ele é amigo de Jesus, um discípulo. Não deixe-o ir. Por favor. É um engano. Eu não conheço esse tal Jesus que estão falando. Eu nunca vi este homem. E façam silêncio. Não sabem que estão pisando em solo sagrado aqui? Eu nunca vi. Procurador. Nós descobrimos que este homem, Jesus de Nazaré, distorce os pontos de vista do povo no relacionamento entre Deus e o Estado. Portanto, ele perverte as leis da nossa religião. Não estou preocupado com pessoas que não cumprem as leis religiosas. Minha função como governador é manter a paz e administrar a justiça romana. Sabemos disso, procurador. Mas este homem também ameaça a ordem estabelecida. Se ele não fosse um criminoso, não o teríamos trazido até aqui. Ele se denomina o Cristo. O que significa o abençoado. Obrigado. Também sei um pouco de grego. O que mais ele fez? Ele falou contra o imperador? Falou contra Roma? Bem... Procurador, diretamente não, mas... Então é problema de vocês. Devem julgá-lo de acordo com suas leis. Procurador. Para nós, este homem Jesus é um blasfemador. Se governássemos nossa nação, teríamos o direito de puni-lo com a lei de Moisés que fala sobre blasfêmia. Ele fez uma entrada triunfal em Jerusalém, se dizendo rei dos judeus. Uma coisa que rejeitamos completamente. Rei dos judeus. Bem... O que quer que ele tenha feito, isso é uma traição? Verdade, verdade. Tudo bem. Falarei com ele. Seu Jesus. Nosso não. De quem é? De quem? Tragam-no. Este é o homem que julgam tão perigoso? Este... É o homem que aspira ser um reino? Venha. Venha, venha, venha. Então... Os líderes do templo o acusam de pregar doutrina pervertida. Eles dizem que você se denomina o rei dos judeus. Você é o rei dos judeus? Se o meu reino fosse deste mundo, meus seguidores teriam lutado para que eu não fosse preso. Ah, você fala de um rei? Então você deve ser um rei. Você é um rei? Eu sou. Eu sou. Eu nasci para um propósito. Levar a verdade a todos. Todos que aceitam a verdade ouvem minha voz. E qual é essa verdade? Verdade. Não, este homem não é um criminoso. É um sonhador. Podem levá-lo. Ele será chicoteado como lembrança da justiça romana. Isso deverá acortá-lo. Sim, senhor. Já chega. Boa hora e tiraram daí. Vejam-o agora. Então é o rei dos judeus. Vamos vesti-lo como um rei. Não, não. Use uma def. Feche-me aqui. Aqui. Isso. Vamos colocar. Isso. Olhe para ele. Espere um pouco. Se ele é um rei, se é um rei, então vai precisar de uma coroa. Sua majestade. Sua altíssima majestade. Consegui! Uma coroa do rei. Precisamos de um cetro. Oh, majestade. Agora ele é um rei. Tiberio vai ficar preocupado. Tiberio vai ficar preocupado. Tiberio vai ficar preocupado. Tiberio vai ficar preocupado. Eis o homem. Bem, o que você tem a dizer agora? Fale! Quem é você? O que você é? Fale alguma coisa! Você não quer se defender? Você quer morrer? Não percebe que eu tenho o poder de libertá-lo ou de crucificá-lo? Você não tem nenhum poder sobre mim. Isso não foi lhe dado lá de cima. Fale alguma coisa? Fale alguma coisa? Fale alguma coisa. Quinte Luz Não há um velho costume Em homenagem à Páscoa Que permite o procurador libertar um prisioneiro Sentenciado à morte Como um ato de misericórdia Sim Esse costume ainda existe E nós temos dois prisioneiros Barrabás e Jesus Então deixe que o povo decida Já tomei minha decisão O povo irá decidir Mas ele não pode fazer isso Pode levar Levem-no, desçam à prisão e tragam Barrabás A CIDADE NO BRASIS Como prova de sua magnanimidade e benevolência, nosso divino imperador decidiu que o costume de libertar um prisioneiro sentenciado à morte, em homenagem à sua Páscoa, deve continuar. Temos dois prisioneiros. Um Jesus de Nazaré, acusado de traição por se declarar o rei dos judeus. O outro, Agrabás, acusado de agitador e assassino de um guarda-romano. Qual dos dois será libertado por vocês? Jesus de Nazaré, acusado de se proclamar rei dos judeus ou Barrabás. Jesus de Nazaré, acusado de se proclamar rei dos judeus ou Barrabás. Jesus de Nazaré, acusado de se proclamar rei dos judeus ou Barrabás. Não podemos libertá-lo. Nós não podemos libertá-lo. Certo. Espera. Filatoso, vai libertar Barrabás. Um assassino e um amigo de Roma? E essa pena? Quem é o verdadeiro irmão? Que fique registrado que Jesus de Nazaré é acusado de traição por se proclamar rei dos judeus. E sua sentença é ser crucificado. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Não! 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 Tire essa placa! É um insulto! Ele não é o rei dos judeus! Foram as ordens que recebemos! Tire essa placa! É um insulto! É um insulto! Não podem matá-lo! Não têm o direito de fazer isso! Vamos! Fiquem todos afastados! Pai... Perdoai-os, Pai. Eles não sabem o que fazem. Se o Senhor é quem diz ser... Se é o Messias... Por que então não se salvou? E a nós? Deixem-o em paz! Você não teme a Deus? Mesmo quando está morrendo? Merecemos morrer. Estamos... Recebendo o castigo por... Nossos crimes. Mas este homem... Não fez nada errado. Jesus! Lembre-se de mim... Quando chegar ao seu reino... Unchi... Você estará comigo... Não para isso. Ei! Pare! Quem é você? Ela é a mãe dele. Como pode provar isso? Ei! Ela é a mãe dele. Pode ir. Quem é você? Por favor. Eu sou da família. É verdade? Sim. Ela é da família. Pode ir. Os romanos não deixam chegar mais perto. Os romanos não deixam mais tempo. Não... the céu. Começou. Correios não! Não... Não! Não! Ele foi crucificado porque ele seguiu seu Filho de Deus. Não. João, eis a sua mãe. Mulher, eis o seu Filho. Ele salvou os outros, por que não se salva agora? Ele é. Ele é. Lá vai ser o batalhão. Ouçam. Ouçam, ele está chamando o profeta Elias. Não, não está chamando Elias. Cita as escrituras. Mesmo agora, pregado na cruz, cita as escrituras. Mesmo agora. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Homem triste, tão cheio de pesar. Ele foi oprimido e magoado e não abriu mais a boca. Foi trazido como um cordeiro ao matadouro, como uma ovelha, antes de a tospiarem. Nasceu para sofrer e carregar nossos pesares. E mesmo assim, o julgamos e condenamos, o espancamos e o crucificamos. E ele foi ferido por nossas transgressões. E finalmente foi injustiçado. E, através de seus ferimentos, nos curamos e... Nascemos... Novamente. Amém. Amém. Pai... Em duas mãos... Eu coloco meu espírito. Agora... Está... Consumido. Um... No... Meu Deus, meu Deus, meu Senhor... Não, 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 não. Meu Deus! Minha vida! Me ajude, Senhor. Ai, meu Deus, meu Deus, Senhor! Não! Vocês da família, podem levar o coro. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Já foi providenciada uma tumba por um membro proeminente de sua crença que não quer seu nome revelado. Bom, seu Pilatos, deu permissão antes de ir para a cesareia. Sim, sim, sim. Mas você não entende por que, por que entenderia? É de vital importância nós sabermos onde é a tumba. Com todo respeito, por que é tão importante? O homem está morto. Já que perguntou, há uns rumores que este Jesus vai ressuscitar. E acredita nisso? Mas isso vai além da superstição. Seus seguidores podem facilmente remover o corpo secretamente. E depois dizerem que foram testemunhas da ressurreição. Então a tumba pode ser vigiada? Não, nada o impede de vigiá-la. Não, não o impede, mas isso deveria ser feito pelos romanos. Por que? Se usarmos os guardas do templo, seus discípulos poderiam dizer que ele ressuscitou, mas seus inimigos negarão isso. Que tipo de pessoa é o senhor, se posso saber? A morte dele não é suficiente? Acho que se seu procurador estivesse aqui, concordaria comigo quando eu digo que Jesus pode ser muito mais perigoso agora que ele está morto. Portanto, eu agradeceria se tomasse as devidas providências. Muito bem. Soldados romanos irão vigiar. E aí, vocês aí. E aí, vocês aí. Quem são vocês? Onde estão indo? Somos da família de Jesus de Nazaré, que está ali. O que vocês querem? Entrar na tumba. Por que? Para limpar o corpo, trouxemos túnica de linho, ervas, especiarias. É nosso costume. Por que não fizeram isso quando o trouxeram para cá? Porque era sábado e não podíamos comprar nada. O que você acha? São apenas três mulheres. Deixe-as entrar. Então está bem. Precisarão de um exército para mover aquela pedra. Muito bem, vamos juntos. Mas precisaremos de ajuda. Lentulus, venha. Acorde, vamos. Vamos. Marcos, vigie a ponte. E todos aqueles sacerdotes ainda estão por aí? Eu não vejo a hora de sair daqui e voltar para Roma. Onde vocês vão? Por que procuram um vivo entre os mortos? Jesus não está lá? Jesus não está aqui. Quem é? Eu, Felipe. Alguém te seguiu? Não. Tem certeza? É claro que tenho. Ainda estão nos procurando? Em cada esquina se vê guardas do templo e soldados romanos. Mas este lugar não é mais seguro. Temos que ir para outro lugar. Mas para onde nós vamos? Eu gostaria de ir para a Galileia. Pedro. Pedro. Nos diga. O que faremos? Temos que fazer o que o mestre faria. O mestre está morto, Pedro. Você disse que não foi sequido. E não foi. Maria. Pedro. Todos vocês. Eu o vi. Viu quem? O mestre. Você o ouviu? Sim. Ele ressuscitou. Eu o vi. Eu o vi. Esta manhã, fomos até a tumba. E perto da tumba, vi um homem. E um menino. O homem me disse por que eu procurava um vivo entre os mortos. Jesus não está lá. Então fomos à tumba e vimos que a pedra foi removida. A sepultura. A tumba estava aberta. Nós o procuramos. Ele não estava lá. Disse que o corpo do mestre não estava lá. Ele foi roubado. Não, não, não. Me deixe terminar. Quando estávamos saindo do cemitério, eu vi outro homem. Ele viu como estávamos perturbadas. E disse... Mulher. Por que chora? Então ele disse o meu nome. Maria. Maria. E foi então que o vi. Era Jesus. Eu me ajoelhei. Estendi a mão. Não me toque. Pois ainda não acendi a meu pai. Ele disse. Mas vá até os meus irmãos. E conte a eles. Não acreditam em mim? Não acreditam em mim? Estou dizendo que o vi. Era o nosso pai. Maria. 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 João. Oh, João. Não acredite em mim. Você. Maria. Está cansada. Por favor. Vá descansar. Eu o vi, João. Eu o vi. Eu estava lá e chorei a seus pés. Por que ele não apareceria para mim? Ele ressuscitou. Ele pediu para eu lhes contar. E eu já contei. Não acreditou nela. Mesmo quando o mestre ressuscitou a filha do Jairo, não acreditou. Como assim? Você acredita na história dela? E vocês acreditam? Acredita, André? Acredita, Jaime? E você, Mateus? Acredita? Pedro. Sim. Mas por que? Por que ele disse isso? Porque ele queria assim. Ele queria que tudo acontecesse. E tudo aconteceu. E sempre acreditei nele. Mas, Pedro, você o negou. Você o negou três vezes, Pedro. Sim. Eu o neguei porque fui um covarde. Somos todos covardes. Acusamos Judas de ser um traidor, mas nós todos o traímos. Nós todos o abandonamos. Pelo menos nossos irmãos do templo que o condenaram, não o conheciam. Os romanos. Não o conheciam. Mas nós. Seiamos com ele. Vivemos com ele. Sabíamos que ele era Cristo. Mesmo assim, o traímos. Irmãos, não veem. Tomé. Perguntou se acredito que ele ressuscitou. Sim, acredito. Eu sei, meu coração, que ele nunca... nunca nos abandonou. Eu sei, meu coração, que ele me perdoou. Perdoou todos nós. Era isso que eu temia. Devem ter vindo à noite, removido a pedra e levado embora o corpo. Impossível. Muitos guardas ficaram vigiando aqui. E seus sacerdotes também. Agora, come só? Tudo começou. Estava escrito. O Filho do homem sofrerá. E no terceiro dia, ele ressuscitará e entrará em sua glória. Vocês são testemunhas disso. Agora, meu pai se reconciliou com o mundo. E como ele me enviou... Eu envio todos vocês. Recebam o Espírito Santo. Vão como cordeiros entre os lobos. Façam discípulos em todas as nações. Os batizem em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ensinem a eles o evangelho e os mandamentos que eu lhes dei. Agora, eu deixarei o mundo novamente. E irei até o Pai. Oh, Senhor, fique conosco. Já está anoitecendo. O dia quase já se foi. Não tenham medo. Estarei com vocês todos os dias. Por toda a eternidade. O dia quase já está no fim. O dia quase já está no fim. O dia quase já está no fim. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL